Senhoras e senhores, os apresento mais uma caminhonete fazendo o caminho BDA 4x4 de Compostela. Estamos aqui com uma relíquia, Toyota Hilux câmbio manual, olha isso, 208 mil quilômetros marcando o nodômetro. Vamos fazer a troca, fazer a revisão protocolo águia, identificação, emperequentamento, menu de serviços completo e mais nesse caso aqui, já que não é câmbio automático e troca de embreagem. Olha como que a embreagem estava só o ferro, estava no pó. Não tinha mais nem embreagem, senhoras e senhores. Olha aí. Vamos fazer aquele, vamos fazer o caminho BDA 4x4 de Compostela, senhoras e senhores, olha. Vamos aproveitar que está sem o câmbio aqui e lavar esse assoalho por baixo. E daquele talento nessa caminhonete. Pneus novos, rodas novas, pensa num serviço completo. Olha aí os pneus que vamos instalar nela. Gostou? Quer entender mais esse serviço aqui? Mais uma BD-tificação? Palavra que anda pelo Dimas Godói? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, aqui que vos fala, Leodetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais o BDA 4x4. O BDA, o seu canal de BD-tificação. O seu canal preferido. O seu canal número um. Assista o vídeo e fique fã. Assista o vídeo e fique fã. Tem alguém que querendo fazer fatiguesa aqui com o Igor. Tá bom. Tá bom. Assista o vídeo e fique fã. Sim! O seu canal preferido. Um vídeo. Num vídeo você fica fã desse canal. Num vídeo. Senhoras e senhores. Caminho BDA de Compostela. Canônico. Nosso inscrito. Ah! Eu não falei que tinha alguém que queria fazer fatiguesa. Caminho BDA de Compostela Canônico. Nosso inscrito. Olha só. Não, olha essa história aqui. Nosso inscrito. Ele é gaúcho. Tem umas várias. Eu quero saudades do Rio Grande. Marmaridade. Gaúcho. Tá morando na Bahia. Comprocamente Florianópolis. Tá voltando pra Bahia. Passou em Sinop. Um desviozinho de dois mil quilômetros. Pra fazer um protocolo águia. E voltar pra Bahia. É isso aí. Ele tá ali. Olha ele. Olha lá. É vindo lá. Vocês estão risadas dele? Quando eu falei. Saudades do Rio Grande. Eu vou fazer um CTG aqui. Tchau, senhores. Acabou de comprar. E outra. Relíquia absoluta. Relíquia SW4 com câmbio manual, meu amigo. Netão, não existe. Netão. E o que é isso aqui que eu estou apresentando pra vocês agora? Olha aí. Essa etiqueta é igual relógio. É eterna, né? 2007, senhoras e senhores. O controle lá da... Que tinta que é essa aqui, hein, cara? Tem que descobrir que tinta que é essa. Aquela aqui. Ou a caminhonete é muito boa. Tem isso também, né, senhoras e senhores. Caminhonete do Sul tem essa qualidade de conservação. Não é mesmo? Então, senhoras e senhores. Estamos aqui. Uma caminhonete 2007. Você vai olhando embaixo dela assim. Você diria que é 2007? Não, né? Não tem como. Claro, tem a marca do tempo. Porque essa aqui tem 2007, 2010. Já dá 10 anos. 2017. 17, 16 anos, senhoras e senhores. 16 anos. Impressionante. O step já foi removido. O step, obviamente, caminho BDA de Compostela. Temos aqui. O step removido. Pra limpar, lavar. Balancear. Calibrar. Enfim, deixar pronto. Fazer um sistema de freio. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Vai ter que trocar também. Vou ver se aqui o orçamento ali. Vamos tirar. Vamos dar aquele talento. Aqui sim. Aqui vamos dar uma mão de tinta. Aqui nessa carcaça. Você já conhece o BDA. Ah, e detalhe. Eu mandei lavar ela de manhã, não foi? Foi. Lavou de manhã pra dar uma molhada melhor. Isso. O que eu fiz, senhores? É, eu... Essas outras coisas que a gente fez aqui, a gente não lavou. Eu fiz o quê? Levei no lavador de manhã. Depois o outro lavador aqui mais perto. Eu faço água. Azoável, vamos ver aqui. Eu falei, cara, tira o grosso. E depois a gente volta e faz o fino aqui. Portanto, assim foi feito. Então, tá aí, ó. Remoção do... Das peças. Olha só essa caixa de transferência. Isso eu acho bonito, senhoras e senhores. Olha só. Olha isso aqui. Sensacional, né? Sensacional. Como diria o Michael Pesas na vento? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Eu tava pensando aqui. Vou ter um vídeo. É, um bichudão. Ter um boné especial para esses caminhos BDA de Compostela. BDA 4x4 de Compostela. Vai ser o Hilux Expedition, né? O Expedição Hilux. Porque o caminho BDA 4x4 de Compostela é uma expedição, né? Um turismo automotivo. Sensacional, senhor. Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado a cada um dos esgarrados na orelha desse canal que vem aqui fazer o caminho BDA de Compostela. Tanque removido. Eu sempre mostro essa parte aqui. O tanque sai dessa maneira. Certo? Ó. O tanque sai dessa maneira. Vai ser lavado externamente, pra depois a gente entrar e fazer a limpeza interna desse câmbio. Aqui, tá refazendo a remoção do câmbio para trocar a embreagem, certo? Vamos trocar essa embreagem. Vamos dar um talento embaixo dessa camionete. Vocês vão ver. Prestem atenção como ela está agora. Certo? Isso aqui é uma revisão pós-compra, senhoras e senhores. Pós-compra. Comprou em Fianópolis e foi o tempo de subir de lá até aqui. E daqui a pouco vocês vão ver depois da BDA-tificação. E não podendo esquecer dele mesmo. Dimos Godoy. Dimos Godoy que inventou essa palavra BDA-tificação. Foi ele que inventou, senhoras e senhores. Um momento de inspiração divina. Dimas, não foi carne santa te revelar-se, sim o Espírito Santo de Deus. Que uma palavra top. Que palavra sensacional, rapaz. BDA-tificação. Vamos bombar ela na internet. E daqui a pouco vai ter até verbete dela aí na Wikipédia. Ô James White, falando em verbete e Wikipédia, você podia criar lá, né? O que é BDA-tificação? E aí você descrevia esta... Acho que eu vou fazer isso lá. Eu vou criar. Vou pensar sobre isso, James White. E aí eu te falo, beleza? Você que gosta dessas coisas? James White, ele gosta dessas coisas de termos técnicos. Show de bola? Netão, você ainda não falou a quilometragem, Netão. Calma, calma. Vou falar daqui a pouco. Existem sensações na vida que você precisa do dinheiro para senti-las, para vivenciá-las. Mas a outras coisas, o dinheiro é o complemento para a sensação. Netão, você está muito profundo nesse momento do vídeo. Pois é. Sabe por quê, senhores e senhores? Olha que roda sensacional, esportiva. Vamos colocar na SW4. Olha isso. Ele já trouxe as rodas aqui. Certo? Falou, não, vamos colocar essa roda preta lá. Ó, quatro rodas. Aqui, ó. Uma, tirei uma, tem duas ali. Quatro pneus general. A camionete vai ser daqui bedetificada. Eu não mostrei ela antes, né, senhoras e senhores? Acho que tem um vídeo que eu fiz. Eu não mostrei ela antes com as rodas originais. Mas, por fim, enfim. A roda original está aqui no chão. Olha lá. A roda original dela, aquela suja ali era o step. A original. E olha a roda que vamos colocar. Olha aqui. Rapaz. Olha que camionete. Que nave, senhoras e senhores, vai ficar isso aqui? Nota 10, né? Olha ele lá dentro, senhoras e senhores. Olha ele. Olha ele. Menino chinês, senhoras e senhores. Lá dentro, senhoras e senhores. Filho de dona salete. Processo de bedetificação iniciado. Olha só. É que eu peguei aqui. O ministro chinês já deu uma primeira... Gorfada. Gorfada não, né? Já deu uma primeira pulverizada de óleo diesel e produto. Tá vendo todo esse vazamento que tinha aí o vestígio antigo aí? Por incrível que pareça, senhoras e senhores, veio do retentor, ó. Tocaram o retentor. Eu vou tirar fora a marca ali pra gente ver que marca é esse retentor. Original eu sei que não é. Porque o original ele é marronzinho e esse aí é preto. Então não é original. Então, senhoras e senhores, vejam como que tá aqui esse compartimento do motor aqui. Já vamos começar o processo de bedetificação. Olha aí. Vamos fazer descarbonização, limpeza de tanque, protocolo, óleo de câmbio. É câmbio anual? Sim, é câmbio anual. Mas será trocado óleo de câmbio, tração, diferenciais, tudo. Direção. Vamos fazer uma geralzaça aqui, senhores. Aqui, tava bem mais suja esse compartimento do motor. Mas aí a gente, como já mandou lavar antes, eu não consegui fazer a dimensão do antes e depois. Mas vamos ver a frente do motor aqui. Show de bola? Desmonte da frente pra fazer a limpeza do painel frontal. Aquela garrada na orelha mesmo. Garra na orelha e morra no nariz. Ó o Miguel. O Miguel gosta. Toda vez que eu falo um bordão no canal, o Miguel ri aqui que chega e fica vermelho. O Miguel ri aqui que chega e fica vermelho. Se inscreva no canal 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 Eita Pela numeração Acho que é sabó Eu vou tirar fora aqui Para dar aquele talento Show de bola, né? Show de bola Olha aí, senhoras e senhores Pequeno samurai Agarrado na orelha Agarrado na orelha Nossa, olha lá Vamos ter que pintar essas caixas de roda de preto Para complementar esse visual Olha lá, olha lá, senhoras e senhores Vai ficar assim, диます Vai ficar estilo Mad Max, né? Esse pneuzão ficou top demais Vai Sensacional, senhores e senhores Sensacional Na traseira é sempre tranquilo Na traseira é colocar roda Na traseira dificilmente dá problema Dificilmente, Zé Frisinho Por favor, entenda a interpretação de texto Ou melhor, agora com a internet Você tem que entender a interpretação de áudio Porque você fala uma coisa Você fala, e ainda eu sou meio Prolixo, né Eu ainda fico repetindo as coisas E o cara ainda não entende o que eu falei Teve gente que falou Que eu estava condenando o motor do troller Que horas que eu disse que esse motor é ruim Que horas no vídeo dele Esse vídeo do troller, você assistiu o vídeo do motor desse troller Assiste aqui Que horas que eu disse que o motor é ruim Olha aqui Senhoras e senhores Nem mesmo o motor Toyota Aguentaria o desaforo de rodar sem água Nem o motor Toyota Então E o pessoal, ué, não sei o que Que você sai torteiro Eu falei, o Dimas Eu fico do Dimas com as fake news dele Mas vamos lá Olha, pequeno samurai Essa ferramenta aí Ela é lendária, hein, meu filho Essa ferramenta aí É lendária Essa aí do Chonetão Quando começou a profissão dele, hein Essa ferramenta aí Você tem que ter um respeito por ela Muito grande, hein O Chonetão começou a vida Com essa ferramenta na mão, hein Já contou a história Num Num calço de oficina, não já? Que quando eu me profissionalizei Essa aqui foi a ferramenta que eu mais usava Essa aí, ó Deixa o pequeno samurai acabar de instalar a roda aqui E a gente faz uma avaliação, beleza, senhoras e senhores Vamos lá, então Vamos lá, senhoras e senhores Vamos fazer um teste aqui De um produto Aqui nesses produtos de internet Uma espuma de limpeza Vamos ver se funciona, beleza? Vamos ver se vai funcionar isso aqui, ó Então acompanhar esse teste aí Se não for funcionar, a gente Coloca Faltou um pouco aqui em cima, ó Se não funcionar, a gente coloca A gente coloca um A gente coloca um Um Com água mesmo, beleza? Vamos lá Protocolo águia de descarbonização Senhoras e senhores, olha isso aqui É muita qualidade, né? É por isso que um cliente sai da Bahia Traz aqui em China Eu vou mostrar o Made in China aí Depois que um cliente sai da Bahia Um inscrito garrado na oreia Sai da Bahia Compra o caminete Florianópolis Dá uma voltinha de dois mil quilômetros Passa em Sinop Faz uma revisão como essa aqui E volta pra Bahia novamente Esse caminho BDA De Compostela É demais, né? É demais, né? Olha lá Como eu falei pra vocês Nós vamos entregar O máximo Do protocolo águia com açúcar Sensacional, né? Sensacional O que eu falei pra gente Deixar essa caixa aqui? O que acontece, senhoras e senhores? Xadec Uma marca premium Brasileira De bomba de óleo Aí de bomba de óleo Começaram a fazer bomba d'água Começaram a fazer uns outros Umas outras Bombas Se aventuraram umas peças E agora estão lançando Tensionador de correia De acessório Que a gente chama de correia motriz Certo? E aí Como eu sou sempre curioso Eu gosto de ver a indústria Gosto de entender O componente Acesso Esse QR Code Enfim Aí eu tô vasculando a caixa E nada De uma indústria brasileira Made in Japão Made in Europa E nada Aqui embaixo Ah, tá aqui Aqui tá Xadec Automotive O site O endereço Validade Mas nada E eu procuro 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 Aí eu olhei essa etiqueta Não tá aqui Olhei de novo Daqui eu falei Deixa eu ver essas letras Miudíssimas Tem letras em negrito Certo? De fácil Bem legível E tá aqui, ó Refio Aí Produzido Na China Importado Por Um CNPJ Senhoras e senhores Por que Por que essa vergonha De escrever que é importado Na China, hein? Por que essa vergonha? Porque é ruim Essa peça aqui é ruim? Não sei Primeiro eu vou experimentar Xadec Intensionador Vamos ver Mas olha aí Por que não tá escrito bem grande Aqui, ó Made in China Vem aqui assim, ó Vem grandão Vem aqui Ah não, né Tão É que essa caixa aí É padrão E essa caixa Sai para vários componentes Da empresa Você troca só etiqueta Verás Verdade Tem até um local Aqui, ó Um gabarito Aqui onde cola a etiqueta Não concordo Mas por que Que tá escrito bem Imperceptível aqui? Até errei Até errei o local É aqui, ó Por que tá escrito aqui, ó Meio falhando a tinta? Entendeu, senhoras e senhores? Isso tá acontecendo Eu percebo Meio que generalizado Grandes marcas De qualidade De autopeça Estão usando A sua reputação E fazendo Lá na China Eu não sou Eu não estou sendo Xenófobo Ou preconceituoso Eu tô falando o seguinte Xenofóbico, né? O que que eu quero falar? Vai ter a qualidade Que a Shadek Sempre entregou Em bombas De óleo Vamos testar agora Beleza? Vai nessa caminhonete Aqui, inclusive Rapaz Vocês vão falar a verdade, né? A caminhonete Ela tá marcando 200 mil quilômetros E olha só Aqui A caminhonete Tá limpa por dentro Motor a diesel Vocês sabem Você lavou Você deu partida Fica preto Certo? Isso aí é normal Não tem jeito É do tema Motor a diesel Óleo Sempre fica preto mesmo Devido ao seu funcionamento E tal Mas esse aqui, ó Com essa quilometragem O óleo tá preto Óbvio Porque afinal de contas É assim a natureza dele Mas não tem aquela borra Em cima, olha Tá fazendo a junta Junta da tampa de válvulas Junta da tampa de válvulas Tá vendo? Aquela protocolização no motor Show de bola, né? E eu trabalho com fatos Meus prezados Meus caros inscritos Se tem mais ou se tem menos Eu não sei Eu informo pra vocês A quilometragem do painel Beleza? É verdade Senhoras e senhores Este filho de Dona Salete É o menino mais sincero Da humanidade Esse é um menino chinês Muito chinês Senhoras e senhores Ele me falou ali Esse motor já foi Tem cara Que já foi feito Devido a diversos sinais Que ele na desmontagem Já achou E os primos E o brabo aqui Sabe o que que é? Ó Faltando parafuso aqui Falta parafuso aqui Falta parafuso ali Lá Falta parafuso na tampa Tá faltando vários parafusos Então a gente vai ter que Dar aquele pente fino E arruma aqui Parece uma cola branca aqui, ó Mas enfim Então Tudo indica Que esse motor Foi feito É certeza? Não, não é certeza Temos evidências Talvez não tenha sido feito Pode ser que ele seja Fez aquele serviço De De tirar o vazamento Da frente do motor aqui Que trocaram Esse retentor Como eu falei para vocês Ele é sabó Mas sabó E Elring São duas marcas de retentor Que sofre muita falsificação Então não vamos Contar a marca aqui Não tirei ainda Para mim ver Se é um original mesmo Então Mas vamos tentar Puxar uns parafusos originais E vamos montar tudo Dentro do padrão original Como tem que ser No protocolo águia Beleza senhoras e senhores Nota 10, né? Como eu falei para vocês Olha só que Observação interessante Um retentor original Que a gente tirou Da caminhonete, ó A gente coloca ali O parafusinho ali E puxa fora Sai facilmente Este aqui Que parece Está escrito sabó Olha lá Mas eu vou falar para vocês Deve ser falso Senhores Nem saiu Deu um trabalho Para sair Está vendo? Como é que ele saiu Todo estrunchado Olha só Se o original Você bate Olha lá Sai inteiro Então Eu Olha Eu vou ver Se eu entro Contra o pessoal Dessa bola Vai ser igual Está vazamento Absurdo Aqui Nesse retentor Mas absurdo Peças Peças serão montadas E o menino chinês Fazendo um talento Aqui Eu até falei Para os inscritos Nossa Falei Olha lá Tem coisa Que eu nem mostro No vídeo Olha o menino chinês Dando um talento Ali na frente Olha isso É muita categoria Olha o rasquetinho Dele aqui De pedreiro Era um pedreiro Menino chinês Era um pedreiro Então Olha lá Sensacional Né Senhores Nota 10 Né Olha A tampa de válvula Já foi colocada No lugar Está aqui Feito O serviço Beleza Estamos na caminhada O menino está agarrado Na orelha aqui Vamos montar Essa parte do motor Aí depois A gente levanta A caminhonete E faz A parte de baixo Ali Este menino chinês Olha Eu vou falar Para vocês Estamos com um problema Aqui De arrumar uma porca Para essa roda A porca é diferente Falei né Para vocês A porca é diferente Então Vamos Vai precisar De uma porca Especial Estamos na captura Essa saveira Aqui Apareceu em alguns Vídeos do canal Olha aí Senhor e senhores Protocolo Águia na saveira Revisão Pós compra Agora Pneus novos Rodas pintadas Lavadas Balanceadas Olha aí Reservatórios Novos Sensacional Né Senhor e senhores Sensacional Não é mesmo Essa triton Aqui É a do câmbio Manual Está trocando Embreagem Já está na fase De testes Já está no RTC Então já Vamos partir Para o final Desse vídeo Aqui Em breve Esse vídeo Que o Dimas Já perguntou Desse vídeo O Dimas Janetão Cadê o vídeo Da triton Do câmbio Calma Cocada Vai sair Aqui ó Já saiu De elevador Vamos sair Para testar agora E essa saveira Está aí Guerreira Apareceu Em todos os vídeos E aqui É do nosso inscrito Olha lá Fazendo essa revisão Esta revisão Protocolo Águia Como eu falei Durante o vídeo Precisa de porcas Específicas Para esse modelo De roda Aqui E o cliente Já conseguiu Providenciou E está aqui As rodas Que vamos instalar Nesta SW4 No caminho BDA De Compostela Seus senhores Olha só Que Incrível Vai ficar Nota 10 Né Eu vou falar Para ele Pintar embaixo Das quatro Dos quatro Paralama Aqui Tudo de preto Está aqui de preto Para combinar Com aquela roda Ali Vai ficar top Demais Pintado de preto Aqui Vocês viram Olha lá Vocês viram A lavagem Olha como está aí O BDA De Compostela E aqui O menino chinês Já está botando O câmbio Do lugar Olha o câmbio Como é que volta Seus senhores Depois do protocolo Águia Vamos falar a verdade O protocolo Águia É uma forma Superior De manutenção Automotiva Não é mesmo Sérgio Olha aí Sensacional E ele mesmo Garrado na orelha Filho De dona Salete Se escondeu Bem atrás Do espelho Ali Tão humilde Tão humildade Em pessoa Esse rapaz Nota 10 Senhoras e senhores Essa equipe Nota 10 Menino chinês E pequeno Samurai Quatro mãos De filhos De dona Salete Por isso Que essa Oficina É demais Tem um Samurai E um Chinês Aqui E o Missy A cara Do Missy A rir Por que está Rindo Por que está Rindo Porque é o Menino Mais chinês Do Brasil Olha lá Senhoras e senhores Vamos abrir O tanque Desta SW4 2007 Fazendo A sua BDA Deficação Muito obrigado Dima Você é o nosso Patrimônio cultural Cara Essa palavra Foi sensacional E se eu não me engano Foi a partir dela Eu não me lembro Exatamente O timing Mas foi a partir dela Que eu criei O caminho BDA De Compostela Que eu criei Que eu criei Que eu criei Que eu criei O brabo que o cara passa cola e estraga a peça lá, ó, tá usando diz S10, a boia, é aquele negócio que eu falo pra vocês, a boia tá imparada aí, aí você tira ela do lugar, aí meu amigo, toda essa sujeirinha que tá paradinha ali, ela entra em algum lugar e aí para de marcar futuramente, ó, ó o ferrugem aqui na arte, ó, olha aí, isso é normal, né, não tem nada de anormal essa ferrugem na arte da boia aí, do famoso sensor de nível, você quer a turbina usada dela? Ó, você quer a turbina usada dela, foi trocada a turbina também, colocado Borg Warnel, vou mostrar pra vocês já já ali, olha aí, os filhos de dona Salete trabalhando como um só, essa equipe da Águia é top, Ô, Chapaboa, aqui ó, Chico Bigode que gosta do animal lobo, olha aí, você viu que o menino chinês tem um lobo tatuado na mão? Ixi, olha lá caindo os pedaços ali, nossa, nossa, caramba, esse branco aí é a cola, né? Combatentes, não precisa de cola, onde que a cola veio parar aqui, ó, onde que a cola parou aí, ó, se não tem essa peneirinha aqui, tudo bem, tem um fio de combustível, verdade, verdade, mas ó o perigo dessa cola tá aqui, E se essa cola tiver pequenos pedaços assim, vai passando, vai passando, para lá na ponta do umbico lá, e aí? Olha o sujeira lá dentro Impressionante, né? Olha aí Então vocês sabem, a gente no produto, não, na beletificação, até Esse pescador aqui ficar mais claro, no serviço de limpeza, então aqui basicamente, higienização, vedação nova, sensor de nível novo, e aqui, turbina também nova no lugar, olha lá, olha só, nossa, fica top demais essa turbina, né? Turbina nova Descarbonização, limpeza de tanque, essa caminhonete aqui vai dar uma diferençona também, ele veio, ele sentiu que tava com os problemas na caminhonete, ele falou que vinha 80, 100, sem forçar, até chegar aqui, de Florianópolis até aqui, agora a gente tá agarrado na orelha Show de bola? Agora vocês viram, foi feita a lavagem externa primeiro, uma pré-lavagem externa, agora faz a interna, detalhamento externo, e aí montemos, vamos montar no lugar Esse óleo diesel tem que ser descartado, porque é a mesma coisa que você tomar banho e vestir a roupa suja, então você descarta esse óleo aí Sensacional? E é, ó, um guerreiro, esse aí é o guerreiro das estradas, hein? É, Tios, esse, o que tem de feio tem de bom Senhoras e senhores, olha como tá ficando a estado 4 Olha isso Você sabe esse barulho? Diz que ela dá uma barulheira na sala de, enquanto isso, na sala de justiça Enquanto isso, na sala de justiça Por que você bateu tão forte? Por que você bateu tão forte? Me conta, não, me fala O barril escapou Falando em sala de justiça, senhoras e senhores Eu acho que eu não mostrei ainda, né? Olha lá Sala de justiça 1 Sala de justiça 2 Toda oficina tem uma sala de justiça, mas a maioria dos... E não mostra tal Sala de justiça 2 Certo? Em cima dos elevadores Tem uma... Olha lá Box 2, Box 3 Box 5 Box 4 Box 1 Então todos os elevadores têm Agora a identificação pessoal Ali, ó Peças e lubrificantes Peças e lubrificantes Sala de espera Copa e cozinha Gostaram aí das plaquinhas, senhoras e senhores? E caixa e diretoria Nota 10 Retomando o raciocínio Olha aí, senhoras e senhores As rodas Gostaram? Do visual? Quando a gente baixar no chão Andar Vai assentar Vê? Olha aquela A cinza está ali Com a sua roda Grafite E aqui é essa roda Preta Com esses... Nem arrepite, né? É parafuso mesmo A cromada Show de bola? Olha aí Sensacional Nota 10, né? BD-atificação Caminho BDA 4x4 De Compostela Eis o protocolo Águia de limpeza De tanque De combustível Olha aí, senhoras e senhores Olha isso Sensacional Sensacional Para você ter uma ideia De como estava Olha aqui O filtro Esse filtro Esse pescador Esse módulo Estava abastecendo Este filtro aqui Olha ele Que beleza Beleza não, né? Que horroroso Coisa horrorosa Então, senhoras e senhores Não importa O que Boris Boris E mídia Que bem que é só o Boris Boris Que eu estou falando Essas loucuras Tem que limpar Tanque de combustível De veículo a diesel Eu aconselho Eu aconselho A cada 80, 100 mil quilômetros Uma caminhonete A diesel Hoje Ela demanda Uma revisão Brutal A cada 100 mil quilômetros Descarbonização Limpeza de tanque Troca total de fluidos E o que mais precise Em 100 mil quilômetros Mas isso É imprescindível Descarbonização E limpeza de tanque Olha aí Olha aí Estou mostrando Para vocês Está vendo? Estou mostrando Portanto Olha que beleza Limpeza de tanque Nota 10, né? Nota 10 Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Senhoras e senhores Como previsto Eu estava em viagem Na primeira Bioenova E o carro Do nosso inscrito Que fez o caminho BDA de Compostela Canônico Moro na cidade Comprou o carro Na outra De norte a sul Literalmente De norte De nordeste A sul Centroeste Moro na Bahia Comprou em Florianópolis Passou em Sinop E voltou para a Bahia Sensacional, né? O veículo ficou pronto Eu estava em viagem Mas vocês acompanharam Bastante Vídeos Do Da caminhonete Inclusive Tem um Que eu gravei E estava perdido Eu achei agora Na hora que eu fui fazer A edição do vídeo Que é o da chegada Dos pneus Assim tinha a chegada Dos pneus Mas está bom Esses vídeos Sabadão, né? Com esses inscritos Fazendo o caminho BDA de Compostela Não está? Está muito bom Senhoras e senhores Muito bom mesmo Olha isso Vamos fazer Vamos fazer Esse aqui Vai colocar Pneu Vai colocar Vai trocar Embreagem Vai colocar Embreagem Acho que é Os pneus Dela aqui Ô Disseu Aí O outro Disseu Que apresentou Esses pneus Para nós Vai para ela General Greber Senhoras e senhores Quatro General Essa vai ficar Canonizada Quatro General É medida Original Vamos ver A medida Aqui 265 70 16 Isso mesmo Isso mesmo 265 70 16 Senhores Medida Original E é Made in Nada Existe State Of America Tá Não é Made in China Não Cadê O Made in Aqui Deixa eu Procurar Aqui Ah não Esse aqui É Made in Brasil A indústria Brasileira O que Tem Aí Meio de Brasil Melhor ainda Né Pai Melhor ainda Olha lá Senhoras e senhores Quatro Sapatos Novos E tudo Começou Com o Disseu Da Exterminadora Ele Trouxe Quatro Pneus Desse Para Que Exterminadora Eu Gostei Botei Na Garbosa Os Inscritos Foram Colocando A Charmosa Do Braga Colocou E Outros Colocaram Carro De Cliente Colocou E Aqui Agora Colocando Nessa Nessa Bedeatificação Aqui Mais Uma Bedeatificação Senhoras e senhores Vamos Fazer Daquele Jeito Daquele Jeito Nota 10 Nota 10 Show De Bola Né E Aí Vamos Seguinte Para Encerrar Como Trovoada Se Comportou Nesses Nessa Viagem Para Cuiabá Vamos Lá Vem 1.4 1.370 Km Exatamente Aí Rapaz Está vendo Dá uma Donda Depois Daquela Serviçada Toda Tiramos Os pneus Fora Para A gente Olhar Aqui Certinho Vamos Vamos Olhar Nesses Pneus Vamos Olha A sujeira Que eu Peguei Na Estrada Um Desvio Que eu Tive Que Fazer Com Ela Olha Aí 1.370 Km De Viagem Após A Revisão A BD Artificação Da Trovoada Ela Foi BD Artificada Sensacional Né Seu Sensacional Olha lá Toda Suja Agora A vantagem Qual Que É Não Tem Um Vazamentinho Glória a Deus Por Isso Como Eu Estava Em Viagem O Pessoal Também Fez O Vídeo Aquele Vídeo Dando A Volta Com Ela Pronta Faz O Seguinte Assiste Esse Clipe Zinho Vídeo Se inscreva. Nota 10, né? Então, senhoras e senhores, como vocês viram, o nosso inscrito terminou e já voltou para casa, já está na Bahia. Glória a Deus por isso, já está na Bahia, tudo correu bem. Nota 10, o caminete está identificado, a KLSW4 2007, câmbio manual e assim vai. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão, ao embaixador Xô Luiz e o perito Vig. Para nós, para nós, para nós, para nossa alegria. Grande Momento! É isso aí. Ficaram com a abstinência das perguntas de sabadão, né? Sábado teve um vídeo polêmico, né? Polêmico. Foi um vídeo ali com as amostras ultra contaminadas que eu fiz. Você estava analisando as amostras ali, Sérgio? E acho que não foi um teste que não vai valer, porque nada vai suportar aquela continuação toda. Mas está ali, vamos guardar e vamos ver como é que se comporta. E vamos falar sobre isso daqui um pouco. Antes de começar as perguntas da semana, deixa eu falar uma palavra. Está acontecendo uma greve de caminhoneiro lá no Rube Santos, né? Por causa do trevo, do bairro da Alemoa. Meu pai conhece. Meu pai trabalhou de caminhão. Quando nós chegamos em São Paulo, meu pai trabalhou lá na bachada. No navio. Puxando o produto do navio, a granel e trabalhei em caçamba ali. O Batão, o Santos. São Paulo, como é que era? Para subir a serra lá? Subir a serra e inicia quatro vezes 24 horas de manhã, de tarde, de noite, mais uma vez do dia. Ah, calabá! Santos, Santo André. O pai é bom ter 25 anos, 30 anos, hein? É. Rapaz! Fazia três, quatro dias direto. Aquele que eu me ouviu, o que você falava, é o Fordão, o F80005. Era bom, pai? É. O Detroit. Mas eu já fui o outro. Aquele era na serra. Passou por uma serra de caminhão-truque e ele ganhava até da Scania que vinha lá. Se ele carregava, por exemplo, ninguém pegava. O motorzão Detroit. Tá vendo? Aí o que acontece? Minha recebeu um vídeo aqui, como que o bairro da Alemoa fica na chuva. Olha esse vídeo aí. E se estes vídeos? Olha esse caminhão, pai. Vou até mostrar para o meu pai enquanto vocês olhem. Eu vou mostrar aqui. Olha isso, pai. Vocês viram aí, Celcius? Sabe o que é o pior? É a risada no final dessa pessoa escrota aí. E a pessoa, a pessoa, não pai, aquela pessoa escrota no final ri e ela sabe que tem um buraco. Ela sabe que tem, olha só o nível de escrotice de uma pessoa. Ela sabe que ali tem um buraco. Por isso que ela estava filmando. Deve ter filmado vários veículos que tiveram esse tipo de acidente. Quando passou, o caminhão pulou. Deu um problema sério ali, estragou o pneu. E aí? Fala uma pessoa dessas. Uma outra coisa ali. Carro pequeno. Não, carro pequeno. Você vai com as rodas fora. Arraba tudo. E aí como é que o ser humano vai lá e não... O próprio é assim que não está filmando. Por que que não foi lá botar um tipo de sinalização? Sei lá. Uma prata, um pau, grito, um galho. Abienta alguma coisa. Mas não. Filma. As pessoas quase causando um acidente. E ainda ri. Se fosse carregado, quebrava, né? Arrancava um outro vídeo. Só pulou esse pulão aí porque estava vazio. Se não, o carro fez de bola da frente logo. O carro fez de bola. E o outro caía dentro. Não ia andar porque o outro já tinha segurado. Rapaz, é um acidente feito. O que seria ali? A Bíblia fala bem assim. Que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Parece que o ser humano não está mais amando o próximo. Não está mais tendo empatia. De pegar a pessoa e se solidarizar com ela. Falar, olha, vamos lá ajudar. Vamos mexer e tal. Enfim, esse é o nosso país. Nosso país não. A humanidade caminha para o fim. Estamos no fim. Estou falando de humanidade. Enfim, amanhã, se tudo der certo, um dirigido e filosofando que me pediram para gravar. Gravei mais de uma hora de dirigido e filosofando. Gravado em primeira pessoa. Vocês vão gostar demais. Se eu terminar ele, a edição, amanhã. Em segunda-feira, o vídeo relatório da Bielenova. Beleza? Com o focado na palestra do Gustavo Noronha. O executivo de assuntos governamentais da Toyota. Eu falei, não acredito. Um executivo da Toyota aqui na Bielenova. Não. Eu vou lá falar com ele. Fui lá falar com ele. Tirei foto. Olha a foto que eu tirei com ele aí. Entreguei o cartão. Falei do canal. Então, está tudo em casa. Agora, senhoras e senhores, essa semana tivemos a troca do radiador de modelo Garboso aqui na oficina. E eu coloquei o Master Cooler nele. E alguns inscritos nossos tiveram problema com o Master Cooler. Alguns não. Dois. Eu não tive. O Silverer não teve. O Spitzera não teve. Uns outros também que colocaram não tiveram. Mas dois tiveram. E aí, nos dois casos, o Master Cooler deu garantia. Um dos casos é de hoje à tarde. Eu acabei de falar com o nosso servidor Francisco Milani, de São Paulo. Perguntei para ele como é que terminou. E ele me mandou esse relato aqui. Vou botar para vocês junto comigo. Falei, Netão. Sim, mas precisei pagar uma colmeia nova. R$ 1.500. O Juliano, que é o dono da Master Cooler, fez uma filmada de vídeo. E me mostrou que a colmeia do meu radiador estava totalmente corroída. E o que provocou essa corrosão foi o mau uso. Foram apenas 30 dias usando água de torneira. Com a intenção de fazer uma diálise das galerias do motor. Não deu nem... Não deu os tempos e começou a vazar. O Juliano explicou que, embora esse radiador seja mais eficiente, ele é mais sensível. Os tubos da colmeia são de 0,1 milímetro de espessura. Enquanto os radiadores convencionais são de 1 milímetro. Só teria me poupado esse transtorno e gasto se essas informações tivessem sido dadas na hora da venda. E não depois de ter perdido o radiador. Muito bem. Aí, depois disso, trocamos a ideia. E aí eu usei a boa e velha. Não se esqueça, o Lomberceu que foi o Francisco Milani. Por quê? Porque ele falou para o mecânico que instalou o radiador, colocou o aditivo no radiador. E o mecânico falou, não, não precisa não, coloca água aí. Colocou água, instalou o radiador. Vai lá no mecânico e pergunta que você vai pagar esses 1.500 reais da colmeia nova. Não vai, gente. Aí eu falei, o Lombo é seu. Nessas horas, tem que entender que o Lombo... De quem é o Lombo, pai? O Lombo é seu. Canta aí, pai. Vai lá. O Lombo é seu. O Lombo é seu. O Lombo é seu. Vamos rir, gente, para não chorar. Resolviu. Certo? Aí eu falei para o Francisco. Falei, Francisco, é por isso que eu adotei aditivo de radiador pronto para uso. Na Barnau aqui. Pronto, acabou o problema. Acabar essa polêmica de água desmineralizada. Água desmineralizada com baixa qualidade. Já coloquei água desmineralizada aqui, que agora é a torneira. Só o rótulo era tal da desmineralizada. Portanto, eu resolvi colocar um aditivo de marca conceituada pronto para uso. Pronto, acabou. E resolveu o problema, beleza? Aí eu coloquei naquela camionete. E, claro, só tem... Foi na semana antes de viajar, né? Tem uns 15 dias. Isso, 2, 12 dias. Quase 2 semanas. Está tudo bem, obrigado. O cliente está muito satisfeito. O camionete parou o problema de aquecimento. Era problema de radiador. Também serviram como está o radiador daquela modelo garboso lá. Certo? Então, por isso que eu fiquei um tempo sem falar do Master Cooler. Para me entender o que aconteceu com essas garantias. Agora eu volto. O Juliano é amigo virtual meu. Conheci ele até ver na internet. Vou ver se consigo falar com ele esse final de ano, quando eu passar lá para o Sul. E aí, volto a falar Master Cooler. Beleza? Estamos juntos então, senhoras e senhores. Tanto é que eu tinha um aqui no estoque que eu comprei. Eu não comprei. Acho que foi para as listas. O estoque já veio. Não, não me lembro. Acho que foi para as terminadoras. Não lembro. Só lembro que eu comprei dois radiadores. Deixei um. Já foi. Outro ficou. Enfim. Aí já tinha um para a gente vender lá. Beleza? Então Master Cooler resolveu. E aí que no caso do Fluminilani foi o uso da água com cloro. Aí eu falei para ele. O problema da água com cloro é que a gente não sabe o nível de concentração de cloro. Às vezes uma água vem com muito cloro. Né, pai? Lembra umas águas ruins que vinham antigamente lá em casa? A gente falava. Aí ele falava. Vamos fazer essa água para beber. Eu falei. É que vinha com tanto cloro que a água tinha um gosto químico. Lembra disso, pai? Então, cara, é muito relativo. Por isso, cabe a pênalti água no centro das plantas. Aditivo pronto para uso. Bardal. Tudo anda bem com o Bardal? Vamos começar agora uma sessão de coices do Netão. Porque fizeram algumas perguntas sempre em shorts. Sempre em shorts. E aí você tem que dar coices, pai. Você tem que dar coices. Você quer dar coices ou dou, pai? Não, vai. Quando você cansar eu começo. Então vai. Num shorts de troca de óleo de cana automático. O primeiro... O primeiro... Mal ouvindo. Falou assim. Tá sujo. Mas acho que é normal. Eu ia falar uma palavra feia aqui, pai? É, deixa. Não ia falar não. Vamos mudar a palavra. Quando você trabalha o dia inteiro, você fica sujo, né? É normal. Você não toma banho por causa disso? O fato de você trabalhar o dia inteiro, ficar suado, sujo, você não toma banho porque é normal? Não sei. É isso? Eu ia falar uma coisa mais bem. Envolve papel higiênico, mas não vou falar não. Se ele não toma banho, como é que ele veste uma roupa limpa? Então, então não é, gente... Quando ele dá água quente, a limpa não é... Tá sujo? É normal, mas tem que trocar. Não é normal, deixa assim. Então não tome mais banho. É normal se sujar, não toma mais banho. Você parece burro. Mas o Malvinho falou assim, ó. E o pior é que ele teve quatro likes. Falou assim, ó. Vídeo muito confuso. Não foca em um só conteúdo. No vídeo da apuração dos 15% de biodiesel. Bom, com certeza se o Malvinho aqui caiu de paraquedas e não sabe que o vídeo de Tabadão tem que ser soltidão. Como vocês viram, focado na caminhonete de Florianópolis, a baiana catarinense. Mas apareceu a trovada, apareceu tantas coisas que já apareceu até aqui agora. Então, senhoras e senhores, então já que o Malvinho pediu, o vídeo de Tabadão só vai ter um assunto, tá bom? Não vai ser mais soltidão, não. Quem deu quatro likes aqui, hein? Eu acho que foi o Dimas. Por último agora, esse aqui, eu vou até falar o nome dele. Pablo Araújo. Definitivamente caiu de paraquedas. Ele falou bem assim, ó. Pare de botar defeito no carro. Aí é tanto de guerra, amigo. Senhoras e senhores. Ele falou isso no vídeo de SW4 98. Uma caminhonete que eu saí daqui de Nova, para ir buscar ela em Florianópolis. E, como eu não gostei, comprei a Garbosa, porque vocês sabem disso. Certo? Procure aí no canal o vídeo, episódio 370, que é a história da Garbosa. E o cara vem falar que eu estou botando defeito no carro no vídeo. Pai, você acredita nisso? Um carro que eu sou fã. Que é... Eu falo tão bem... O cara caiu de paraquedas aqui. O que está botando defeito no carro? É mole, senhoras e senhores? É mole. Ô, Pablo, cara. Não comendo assim, cara. Se contextualize, cara. Senão você fica postejando na internet e fica passando vergonha, cara. Eu sou fã desse carro aí, cara. Eu sei que ele é bom. Nossa, mas falando que eu estou queimando as W4. Eu comprei uma em 2015. Meu Deus! E agora, por fim, o... Não assisti e perguntei. Um ouvinte falou assim, qual a marca desse radiador? E teve um like. Rapaz, eu coloquei a marca do radiador até na... Na vinheta. Tem a marca do radiador. O cara pergunta. É demais, demais. Nem nesse, senhor. Não, tem nesse. Não assisti e perguntei. E assim encerramos o Coice do Netão. E assim que agora vamos começar as perguntas da semana. Perguntas, comentários, dicas, tudo. Só que o pessoal fala que é confuso o vídeo, né? O pessoal não, né? A turma dos mal-vindos. A Demar Valdes. E aí, senhoras e senhores, como vocês viram naquele imã, Hilux ligando com o imã, que eu fiz várias tentativas de ligar o Hilux com o imã. Aí o Zeba falou que eu não estava pisando no freio. Eu fiz um novo vídeo mostrando que depois que você tem duas tentativas, o painel tenta te ajudar a dar partida, já que você, ele fala que não localizou a chave e você tenta dar partida de novo, ele fala, então pode ser que não pisou no freio. Ele está tentando que você, te ajudando a dar partida. Mas a turma dos mal-vindos falou que eu não estava pisando no freio. É brincadeira, né? Realmente, então quer dizer que o cara está dizendo que o Hilux vai dar partida com o imã. E aqui está, segundo o Ademar, o posicionamento oficial da Toyota. Muito bem. Isso é claro, gente. Isso é claro. Aquilo era um transponder. Ou a pessoa estava com a chave no bolso. Para mim, eu falei para ele, eu acho que é bem mais fácil. Ela está só com a chave no bolso e usou um pedaço de qualquer coisa e fingiu que estava partida. E como eu disse no vídeo em questão, foi o vídeo que mais me mandaram, rapaz. Netão, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí eu falei, não, isso não é verdade. Beleza? Então este foi o posicionamento oficial da Toyota. Arcelino, espíndola. Acho que tem que ser instantâneo este teste. Você não vai bater o carro e esperar 120 dias para rodar. Arcelino, gostei da sua observação. Mas aqui não é um teste, é uma experiência. Eu ainda usei o nome PDA Experience. Olha lá, a experiência lá em cima, olha lá. Olha lá, né? Vai falar para 120 dias. Eu vou combinar com o pessoal da Bardal para eles virem aqui e a gente fazer contaminações instantâneas no diesel e vamos colocar a máquina S10. E vocês vão acompanhar com eles aqui, junto comigo, fazendo instantaneamente. Concordo com o seu posicionamento. Ninguém abastece o carro e espera 120 dias. Concordo. Interessante e inteligente. Portanto, ali é uma experiência e vamos fazer um experimento, aí já é diferente, instantâneo. Beleza? Começando a Bardal, o senhor Luiz observando. O senhor Luiz vai falar aqui que ele é muito macro. É, tá tudo desconforme. Fazendo aqui, olha lá. Para fazer a experiência. Claudio Mira Oliveira. Tem uma, tá com problema de solenóide, quando esquenta não pega. O Claudio Mira, cara, quando bomba o carro, geralmente, sem ver a caminhonete, lembrando que o lombo é seu, se você mandar mexer e não resolver, o lombo é seu. Você viu o Francisco Milano, foi ouvir o mecânico lá, deu problema no radiador, ele teve que arcar com a colmeia. O mecânico que deu a dica, com certeza pulou fora, também não precisa nem se estressar atrás do... Larga a mão pra lá. Eu diria sim que é problema de bomba injetora. Talvez se o veículo adívio fica ruim de pegar quente, é problema de bomba injetora. Tá com o reparo frouxo, tá desgastado, enfim, tá na hora de fazer o reparo de bomba injetora. Beleza? Ed Carlos Prudente. Bom dia, combatentes. Interessante seria amostras com a mistura de S10 com S500. Fica a sugestão. O Bardal Mago S10, sem dúvida, é um moditivo, porém não faz milagre, dependendo do tipo contaminante. Ed Carlos, parabéns pro seu comentário. E essa sua sugestão vai ser acatada. No vídeo do experimento com a Bardal, vamos fazer instantânea aqui, pai. Vamos misturar a Mago S10 e o S500. E todas as amostras que a gente contaminar, vão ficar ali no nosso... Na partilheira ali, em painel, que vocês vão ver o andamento do... Tem a coisa lá, né? Eu tô olhando ali, tá feio. Nossa. Mas eu exagerei na contaminação, né? Não faz milagre. E vamos, senhores, Marcos S10 é um ótimo experimento. É um ótimo ativo. Mas vamos fazer, sim, essa experiência. Beleza? É de carros de casa, mas veio do estado aqui. Redenção, se eu não me engano, para... Ele veio 1.199, fazer revisão, final do ano. Fez uma revisão brutal, ficou aí. Quando a gente voltou, tá um biota, Marcos S10, graças a Deus. Redenção, eu tô fazendo aquelas etiquetas do... Aquelas etiquetas do... Etiqueta não. Plaqueta de alumínio. Olha na tela aí, senhores. Pela eleição que a gente fez lá na aba comunidade, vocês escolheram esse modelo aqui. Olha o modelo que foi escolhido. Beleza? Eu estou negociando este modelo. E assim, todas as pessoas que vieram aqui e fizeram o caminho BDA de Compostela, vão receber a plaqueta. A primeira caminhonete a receber vai ser a do Bastinho, que tá aqui na minha frente. A gente tirou o motor de partida dela. A gente vai arrumar o motor de partida. A gente arrumou a chave, que tava quebrada. Levou uns 10 dias pro cara conseguir as peças, arruquem o olho e tal. Arrumou. O chaveiro. Agora estamos no motor de partida, que estragaram o transporte tanto que tá da partida nela. E aí depois vamos partir pôr o motor. Eu tô conseguindo um motor montado pra ela, novo. E aí depois vamos botar o motor no lugar, testar, arrumar a revisão do motor. Aí não faz a revisão brutal. Beleza, Bastinho? O Bastinho não sabia disso. Disse isso agora de tarde aqui no planejamento do serviço. Beleza? E aí o Bastinho vai receber a plaqueta com a data, com o episódio que aparece no caminhonete. O episódio final, né? No caso do Bastinho, foi vários episódios, é o final. Dedicá-los é só um, vai ter só um. Enfim, vocês entenderam, né? E caminhonetes que vieram duas vezes, como a do Silveira, que vieram dois anos, vai receber a plaqueta do primeiro episódio. Show de bola? Como toda regra tem a sua exceção, tá aqui uma pergunta inteligente no shorts do canal. O shorts do vídeo daquele câmbio manual da Triton, todo contaminado. Ele falou assim, o senhor já pegou alguma Hilux manual que passa a marcha e não sai do lugar? Não tem nome, tá só FUT07. Amigo, eu diria pra você que é problema na caixa de transferência, beleza? Mas quando, pra ver o câmbio de caminhão, quando você engata ele e não sai do lugar, o que que é no caminhão, você lembra? É, no câmbio, sim. Ou no câmbio, ou conta de eixo quebrada. Conta de eixo, você engata, ele não sai, você troca as marchas do seu dinheiro, parado. Conta de eixo quebrada. Exatamente, conta de eixo quebrada. Conta de eixo no câmbio, que peço quebrada, você lembra? Não, aí não lembro. O câmbio nunca me aconteceu. E é a primeira vez que eu tô falando falar de engatar e ele não iria. Agora, quando não vai, geralmente é conta de eixo. No caminhão. No câmbio é de 4x4, pai? Geralmente é na caixa de transferência. Ah, calma. Ô, Fute, se você procurar aí, eu não sei se vai caber aqui um tanto de cards. Mas, pai, fala assim, nesse vídeo aqui, fala aí. Nesse vídeo aqui, aponta pra cima. Se couber mais esse card, mas, de qualquer maneira, você procura aí no canal de Obatoata Bandeirantes, que tá com... Tá escrito assim, ó. Engata e não anda. Geralmente, geralmente, em veículo 4x4 é problema na caixa de transferência, tá? Eu não me lembro de ter pego uma caminhão de problema no câmbio que engatava e não ia. Porque alguma marcha tem que engatar. Quebra uma terceira, quebra mais as outras e se engatam. Então, tem que andar. Geralmente, quando você engata todos e não anda, é caixa de transferência ou ponta de eixo. Não, e quando tem uma grenada quebrada no câmbio, ele faz barulho. Ah, dá. E na caixa de transferência, às vezes, não faz. Tem uma bandeirada aqui, vai aqui, e o cara banguelou a... Não, não caixa de transferência não é a mesma coisa. Não, câmbio é... Câmbio normal, como todo carro tem, e caixa de transferência... Câmbio normal, é uma caixa que transfere tração com o eixo dianteiro. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Gustavo Camargo, gente, nesse vídeo aí, nesse canal, a gente fala a verdade. Doa quem doer, principalmente se doer a nós mesmos. Vai doer agora, no nosso lombo aqui, ó. Gustavo Camargo falou assim. Eu colocando o tipo Max S10, achando que tava fazendo certo. Aí botou uma cara de palhaço, ou seja, eu tava se colocando como palhaço. Mandei o coraçãozinho pra ele e falei. Calma, meu cara Gustavo. Você que tá fazendo o correto, tem que se tratar de manutenção preventiva. E aí ele falou assim. Aquela borra que foi criada ali, não tem perigo de pegar os picos depois? Vamos lá. Essas respostas, essas perguntas serão respondidas numa live que a gente vai fazer com o pessoal da Badal. Pra onde vai a borra produzida na limpeza do diesel? O aditivo, ele não produz borra. O que produz borra é a sujeira que o aditivo separou do combustível. Beleza? Então, eu coloco na minha caminheta como vocês viram. Coloco no motor, coloco no tanque. Portanto, serão respondidas. Então, Gustavo, você vai ser o primeiro convidado pra essa em breve uma live que o pessoal da Badal. Pra gente responder isso pra vocês. Tranquilo? Que nem ali, ó. Eu fico olhando aqui a ultra contaminação. No fundo, tá saindo de sedimento. Vamos ver a diferença entre eles daqui. 120 dias lá no Natal. Vídeo especial do Natal. Então, a gente vai fazer análise daquilo ali, beleza? Humberto Neves. Netão, tem uma Starbucá de 2012 que tá com 195 mil km. Não sei se foi trocado óleo de câmbio. Devo trocar? 15 que trava se eu fizer. E aí? Humberto Neves. Não trava, cara. Se você fizer obedecendo os parâmetros rigorosos do protocolo Águia, não trava. Neste canal, tem várias caminhonetes com 300, 400 mil quilômetros. A gente fez a troca no protocolo Águia. Não travou. E sarou o câmbio. Não é que só não travou. Sarou. A caminhonete melhorou em todos os aspectos. Portanto, eu digo, troque. Mas saiba onde você vai trocar. Porque uma caminhonete como essa, a primeira coisa que o mecânico vai fazer. Já vou adiantar. Ele vai falar pra você, olha, eu vou trocar, mas eu não garanto. Aí ele vai trocar de qualquer maneira e vai fazer o quê? Eu te disse que dava problema, aí o longo é seu. Então leve num cara que tenha compromisso com a qualidade, que vai fazer um belo de um serviço e... E dê garantia do serviço dele. E dê a garantia do serviço dele. Portanto, cara, dá pra trocar sim, não dá problema. E câmbio de Toyota, cara, aguenta o desaforo demais. Eu sei que é outra coisa aqui, que na época não tinha canal. A gente não tinha um Corolla aqui do amigo nosso aqui com problema. A gente tirou o cárter do câmbio pra ver dentro e um disco de composite quebrado dentro. A gente tirou aqui o disco de composite, lavou os imãs, colocou o óleo novo e o carro tá andando. Até hoje, o Corolla do Brad Pitt, então, não trava. O que trava é trocar mal trocado. O que trava é trocar mal trocado. Sem trocar filtro, sem trocar imã, sem lavar o crack. Aí, meu amigo, vai travar mesmo. Faz um ponto colar que não dá problema. Ou melhor, faça o Caminho BDA de Compostela, venha buscar a sua etiqueta. Vamos buscar a sua etiqueta, olha o que eu tenho aqui. Sou isso com os bonés novos do canal. Vou até mandar pra trazer aqui, me te ver. Beatriz, traz um boné novo pra mim, aí. Bonés, PDA 4x4, IAG Auto Mecânica, modelos 23 e 24. Tem um inscrito nosso que ganhou um boné desse, numa agenda que a gente fez lá na nova comunidade. Entra em contato, eu vou te mandar. Beleza? Frete incluído, você vai ganhar. Você escolhe, ó. Tem o camuflado. Tem o camuflado cinza. Tem o preto. E tem o rosa. Não é tão recapar, não é tão. Não, é das meninas do canal. Beleza? Esse preto ficou estádio pra caramba, hein? Olha, esse preto aqui ficou sensacional, hein? Vou deixar aqui, beleza, senhores? Então tá aqui, ó. Então eu quero um boné desse. Então, R$ 85,00 e vai um monte de adesivo junto pra você. Edmilson. Aparentemente, o pessoal da Bardal só foram aí, porque a amostra com utilização do positivo parece ter sido mais degradado em relação aos outros amostras. Muito bem. Bela observação. Verdade, não vou admitir. Parece que foi o pior. Teve três slides, inclusive. Edmilson. A Bíblia diz bem assim no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fracos no dia da angústia, no dia da angústia, a tua força é pequena. Vou repetir. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no dia dos problemas, se você se borra todo, se você se afrouxa todo, no dia dos problemas, você, na verdade, é fraco. Porque a gente precisa, a gente tem prazer, a gente precisa se concentrar, ou melhor, a gente precisa mostrar a nossa força, é no dia da adversidade. Você precisa mostrar o seu profissionalismo, é na hora que as coisas não saem como planejado. Você mostra a sua qualidade, o seu compromisso com o cliente, quando uma amostra parece degradada na internet. Eu poderia muito bem não mostrar esse resultado, mostrei com o aval deles. Eu poderia muito bem responder, não tentar alguma coisa. Não, foi mostrado. Então, é no dia da angústia que você mostra a sua força. Não é do dia de ir no cinema, cara. Você está conversando, a sua, você e essas três pessoas que deram like, estão com a escala de valores totalmente deturpadas, degradadas a escala de valores. Por quê? Porque quando você tem um revés, um retrocesso, algo amargo pra você enfrentar, você mostra a sua força. Então, o fato deles terem vindo aqui, a base deles em Rondonópolis, 700 quilômetros daqui, vieram aqui conferir o resultado, pô, que é compromisso maior com qualidade do que esse, cara? Seriedade com o cliente? Nota 10 pra eles e vamos fazer a live. Já eles levaram, vamos lá analisar e vão explicar pra gente da mesma maneira que o, que o, Juliano explicou pro Francisco, colocou água na torneira. Não coloca ela na torneira, nesse adiador de alumínio, 100% de alumínio. Vocês viram o resultado da caminete de quarta-feira? A eficiência mostrou, aumenta a eficiência, montagroélica, mas tem muita acessibilidade. Ônus, tudo tem ônus, tudo tem bônus. Beleza? Então, eu acredito que a sua escala de valores está deturpada. Então, quer dizer que, se eles, se tivesse ficado bonitão deles, eles viessem aqui, isso ia dar milhares de ouro pra eles? Hã? Não, meu amigo. É na hora da, é no vale da sombra da morte, que você mostra a sua fé, essa categoria. É ou não é, pai? Positivo. É isso aí. Ué, pai, na hora que dá errado, você vai se mijar tudo? Não. Tem que encarar o erro, e consertar. Não é ficar procurando paliatismo. E outra coisa, não é nenhum erro, pai. Eu tava lá na, eu tava lá na Bionenova, e aí lembrei as palavras lá, olha como é que é bom, você, é materiais polar e apolar. O óleo de soja, é apolar, e o aditivo é polar. Não vão se combinar. Quando o misto, em contato um com o outro, virou aquela, borra ali no final. Vai vir uma análise de lá, e aí vocês vão ficar sabendo, exatamente, tudo o que aconteceu. Beleza, meus amigos? Beleza, Dimius? Eu, não estou, eu discordo do seu ponto de vista, mas, a Bardal vem aqui, justamente, ao contrário. Parabéns pra eles. não censura pra eles, como que, o seu comentário dá a entender, na minha opinião. Não a reprimenda por isso. Na verdade, mérito pra eles. E faremos, a live com os resultados. Aguarde. Isaia Xavier, live com resultados, devem ser apresentadas. Resultados da amostra, visualmente, não apresentou satisfação, ao consumidor Bardal. Isaia Xavier, você que é consumidor Bardal, saiba, vamos ter a live, pra esclarecer, tudo isso aí. Beleza? Vai ser, vai ser esclarecido, sim, da melhor maneira possível. aproveitando esses dois comentários, vamos fazer essa live. Com a pessoa da fábrica, como já teve aqui. Tranquilo? Aguarde. Luciano Soares, o engraçado, é que quando chega a hora de apanhar, o editor finaliza o vídeo. Mas todos conseguirem ver que eles apanharam. Ali não houve escapatória. No mínimo, foram obrigados a se envelhar no milho. Você assistiu o vídeo da alta contaminação? por que a gente não conseguiu usar o liquidificador novamente na Rádio Patroa? Então assiste aí o porquê. O Miguel, vamos pegar um desinitador? E para encerrar o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, Renato Micheline pergunta sobre freios. E vocês sabem que aqui na Águia Automegrana 4x4 nós usamos e recomendamos o uso das peças M de freios. Ele falou assim, Pergunte ao Mecânico Netão, Netão, vou precisar trocar essa pasta de freio traseira da minha Hilux. Fui consultar o preço da consideração da Toyota aqui de Niterói, R$ 1.500 reais o jogo. Sei que você sempre indica a linha de freios e a minha freios. Fique seguro que se são medidas certinhas. Tube and Play. Só de curiosidade, essas mãos de freios hoje na Toyota são made em Brasil. Sabe quem é a fabrica? Será TRW? Olha a dúvida para o El. Vamos começar pelo final. Renato, agora tem um outro contato, um outro nome que o YouTube mudou, agora é arroba alguma coisa. Gostaram? Botei o boné para terminar, pai, hoje. o seguinte, a sapata de freio é TRW, sim, made em Brasil, é TRW, certo? Mas não é a mesma vendida pelo TRW. Aqui a TRW que fornece uma Toyota não é a mesma. Já peguei o original, já peguei uma TRW. Qualquer hora dessa eu vou fazer isso, vou pegar uma original Toyota e uma TRW e também mostrar para vocês a diferença. Não é a mesma, não se enganem. Não estou dizendo que é ruim, não é a mesma. E quanto a AMG Freio, vamos falar do que é nosso agora? A AMG Freio, sim, é plug and play e ainda vem com gavião do, vem com a haste do freio de mão. Não precisa ficar batendo aquele pininho que muitas vezes você bate aquele pininho fora e dependendo da marca, um pininho mais fino, mais largo, mais baixo, enfim, a fresa dele é diferente. Aí você coloca lá e fica folgado o pino ou escapa ou fica com barulho na sua roda. ninguém acha nunca. Por quê? Porque cada quilo, então já vem, além de ser plug and play, a parte de material, a fibra de material que faz o freio, a massa de freio é ótimo, ótimo, é ótimo material e tem o gavião do freio de mão e é plug and play. Chega, coloca, nunca tivemos o freio aqui, nunca. Já peguei o sapato de freio de várias máquinas e você tem que lixar um cantinho, tira ali, onde pega no cilindro de roda, você tem que tirar um pouquinho aqui porque não cabe na campanha. Já peguei de tudo, entendeu? Ah, investida e nesse caso aqui, não. MD Freio é boa, tem um preço justo, ah, não é mais barato, não, mas é um preço justo e faz quilometragem aqui, nesse outro sinop, praticamente quilometragem quase que o original, 30, 40 mil, faz direto aí, beleza? E assim, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânio Netão, ao embaixador do Mato Grosso, o Chou Luiz, e o perito Mickey ficou em casa de férias de novo, pai, de novo, de novo, não aguento não, pai. Amanhã, se Deus quiser, Nova Hora de Brasília, dirigindo e filosofando, mensagens subliminares, está gravado, vou terminar a edição dele, vou fazer de tudo, para amanhã, vocês poderem assistir, beleza? E segunda-feira, também vou fazer, esse final de semana, vou trabalhar doído, que eu vou botar o vídeo dos melhores momentos da Via Nova, até porque eu vou fazer tudo de cabeça também, eu vou fazer uma, eu notei algumas coisas, mas vou fazer tudo de cabeça, a partir da palestra do Gustavo Noronha, eu tirei foto dos slides, vou colocar os slides, explicar cada tema, que estava no slide, ele explicou, tranquilo? E segunda, esse domingo, dirigindo e filosofando, segunda-feira, o Davi é Nova, e hoje, quinta-feira, estamos gravando esse vídeo, dia 31 de agosto, de 2023, é meu aniversário, é meu aniversário, ué, mas hoje é meu aniversário, né? E esse vídeo, só vai no ar sábado, sábado, é meu parabéns hoje, pai? Ah, cedo. E agora, de tarde? Tomeu tudo do bolo, tomeu tudo do bolo, tomeu tudo do bolo, ué, tava bom? Tava bom? Tinha um joga fora mesmo? Beleza, senhoras e senhores, então, tamo junto aí, tranquilo, marca na agenda aí, final de semana, vai ter cheio de BDA, ontem, você também não teve vídeo, porque também não tem jeito, né? Não tem como, eu tô com os vídeos sem final, de caminhões que ficaram aqui, então, vou encerrar elas de alguma maneira, vou inventar a gente encerrar o vídeo, tranquilo? Águia auto mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e ele quer, e aqui, e abraço, e aqui, e aí, viu, então, telefone, vai, Nilson, vou ficar mais pra cá, que eu falei, tá vendo? a luzidade não tá bom de luz, não tá ruim, né? E aí, vem pertinho aqui, pai. Aí. Certinho. Vamos lá, pai. Eu rio. Eu rio. Olha aí. Olha a câmera, né? Ah, tá. Bem, vem mais pertinho, tu rio, olha aí. Tu rio. É. Eu fazia assim, grande momento, eu falava com energia, pai. Você comeu 3 vidas de bolo, 10 jogadinhas, pai. e 5 copos de coca. Então, agora você fala. Isso aí deu fraqueza. Atacou meu colo ali, eu comeu tudo de bolo, foi, Nildo? Foi. Comeu tudo de bolo. Aí. Ô, Zé, vai embora, Zé, aproveita que estamos aí pra fazer o... Aproveita, não tem que dar água aí, que acaba com tudo, Zé, garra na orelha, meu filho. Vai, vai. Vai. Grande momento. Vou fazer assim, você fala. Grande momento. Junto comigo, no mesmo tom, no mesmo... Vamos fazer um coro, vamos fazer um coro, vai lá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri